Galera, hoje vamos analisar aqui o canal da Lilia Mãe de 3 Meninos Eu fiz um tempo atrás aí um vídeo do canal dela analisando e ela tava com 60 mil inscritos E hoje eu vejo aqui que ela já tá com 118 mil inscritos, olha só que bacana como cresceu bastante o canal dela, certo? E ela já postou aqui ó, 354 vídeos até agora no Youtube, tá galera? Então se tu não é inscrito aqui no meu simples canal, se inscreva aqui no meu canal, deixa o seu like Comente aqui embaixo se você é inscrito no canal da Lilia também E comente de onde você está vendo esse vídeo, de qual cidade aí o Youtube tá recomendando esse vídeo pra você assistir, beleza? Vamos dar uma analisada rapidinho no canal dela aqui pessoal, ó Ela postou vídeo aqui a 14 horas, postou vídeo a 1 dia, 3 dias, 4 dias, 5 dias Então é assim ó, nessa primeira análise aqui dos últimos 8 vídeos Dá pra ver que ela posta vídeos todos os dias Todos os dias ela tá postando vídeo no canal dela, certo? O vídeo mais antigo do canal da Lilia é esse vídeo de 11 meses atrás E já tá com 104 mil views, tá? Esse é o vídeo mais antigo do canal dela O vídeo com mais visualizações São o vídeo que pegou mais visualizações É esse vídeo aqui ó, não acredito Não veio ninguém na festa do meu aniversário, do meu filho Tá? Tá com 1,4 milhões de visualizações Esse é um vídeo de 11 meses atrás Provavelmente esse vídeo aqui ela ganhou muitos inscritos no canal dela, certo? Vídeo shorts Tem aqui bastante vídeo shorts Eu tô vendo que ela posta bastante vídeo shorts, tá? Lembrando que o vídeo shorts aí galera Ele tá pagando a cada mil visualizações 2 centavos Então quando você posta um vídeo shorts E você aí faz mil visualizações Você vai ganhar 2 centavos de dólares, tá? O vídeo shorts mais visualizado aqui do canal dela É essa daqui ó Com 223 mil visualizações Tá? Tá falando do box aqui Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui no site Na Social Blade Pra ver como é que tá o canal dela aí Os números, as métricas do canal da Lilia É um canal letra B Cresceu 3 mil inscritos nos últimos 30 dias Olha só, teve uma queda de 50% Pelo site aqui o ganho mínimo dela Tá em 301 dólares, tá? Por mês E o ganho mínimo por ano Tá em 3.600 dólares, tá? Lembrando que quem paga é o Google, né galera? Quem aí é criador de conteúdo Tem que ter uma conta da Google Que se chama Google AdSense Aí você recebe pelo Google AdSense Ela fez nos últimos 30 dias aqui 1.206.000 visualizações Lembrando que Como ela tem muitos vídeos shorts Então fica a conta pra gente fazer em cima aqui Vai ficar um pouquinho complicado Mas vamos fazer aqui 1.206.000 Vamos fazer só pra gente ter Aí um valor aproximado Então a gente pega O total de visualizações E vai dividir por mil Repare que vai dar O mesmo tanto lá do site Por quê? Porque o site aqui Ele já dá o valor dividido por mil E o YouTube Ele vai te pagar Apenas a cada mil visualizações É como se você tivesse 10 milhões de visualizações Ele vai pegar esses 10 milhões E dividir em caixinhas de mil visualizações Entendeu? E isso se chama RPM A receita por mil Eu não sei quanto que tá o RPM Do canal dela É atualizado, né galera? Eu vou usar o do meu canal aqui Vou pôr até abaixo do meu canal Tá? Isso que eu tenho menos de 10 mil inscritos Eu vou colocar aqui Como tem muito vídeo shorts No canal dela Olha, eu vou colocar 50 centavos Aqui o RPM dela 50 centavos de dólares Tá? Então a gente pega o valor total Vezes 0,50 Ó Deu um total aqui Tá? De 603 dólares Tá? Se a gente for converter Isso aqui pro real Ó O dólar hoje tá 4,95 reais Vezes 4,95 Então vai dar o total aí De 2,984 reais E 85 centavos Esse um valor bruto Tá? Lembrando que pode ser bem a mais do que isso Ou como pode ser a menos Tá? Eu já coloquei o valor mínimo ali Pra meio que Bater ali o total de visualizações Com o total de ganhos do YouTube Mas ela tem outras maneiras de ganhos também Porque eu acompanho o canal dela E eu vejo que sempre ela posta ali na comunidade Outros canais e tal Né? Ela coloca pro pessoal se inscrever em outros canais Olha aqui ó Tá vendo? Então com certeza aqui também Ela ganha um dinheirinho aí também Pra divulgar outros canais Tá galera? Isso é bem bacana Porque ajuda a divulgar os outros canais Que estão crescendo também E a pessoa também ganha um dinheirinho ali Beleza? Então é isso aí pessoal O conteúdo de hoje foi do canal da Lilia Mãe de 3 Meninos Se você gostou já deixa o seu like Se inscreva aqui no meu canal E vai lá e se inscreva no canal dela também Tem sugestão de algum canal pra gente fazer? Coloque nos comentários aqui embaixo Grande abraço e até o próximo vídeo